Este vídeo foi gravado pela polícia no local que seria um cativeiro. Mas não foi bem assim. Segue a história. Um relacionamento de mais ou menos aí um ano e meio. Essa moça já estava em união estável com esse rapaz. Um homem de 29 anos. Ele que inclusive seria corretor de seguros. Mexe muito com essa coisa também do lado agro ali de seguros. A firma dele inclusive registrada lá no setor dos Afonsos em Aparecida de Goiânia. Mas nós não estamos em Aparecida não, viu? Nós estamos na região noroeste da capital. Do lado de lá está o Solarville. E do lado de cá, nessa parte alta, é um setor chamado Parque Solar. Residencial Parque Solar. A história começa da seguinte forma. Esse rapaz mandou uma mensagem para essa moça, a companheira dele. Era tipo assim, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí passou um pouco, ele liga. Me ajuda, pelo amor de Deus. Pede para o seu pai me ligar. E aí novamente, ele liga para ela. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais apanhar. Eu estou sequestrado, eu vou morrer. Pede para o seu pai me ligar. A moça, então, entra em contato com o pai. O pai liga para o genro. O genro, então, fala, olha, eu estou sequestrado, eu não estou aguentando mais apanhar. Eu caí num golpe. E eu preciso que vocês depositem, façam depósitos aí, num valor total de 150 mil reais. Se não, eu vou morrer aqui. Aí o pessoal, de cara, procurou a polícia militar. A polícia militar orientou, olha, procura o grupo antissequestro da DEIC, da Delegacia de Investigação Criminal, lá no Complexo de Especializadas. Eles correram de imediato, foram para a delegacia e foram atendidos pela equipe do delegado Samuel Moura. E aí, quando eles já estavam ali na presença da polícia, mais uma vez, a ligação, dessa vez chamada de vídeo. O rapaz ali na chamada de vídeo, aparentava estar sequestrado. Outros dois homens ali, seriam os sequestradores, e ele falava, pelo amor de Deus, eu vou morrer, eu não aguento mais apanhar. E aí o sequestrador pega o telefone ali na chamada de vídeo e fala, ó, se não mandar o dinheiro, ele está devendo 350 mil. Se não mandar o dinheiro, pelo menos 150 mil, ele não sai daqui com vida. Uma história muito estranha. A polícia civil de imediato, ali com os instrumentos de investigação, o grupo antissequestro da DEIC, consegue levantar o local ali de onde vinham essas mensagens e também a chamada de vídeo. As exigências iniciaram logo após a comunicação de uma possível extorsão mediante do sequestro, oportunidade em que a companheira da suposta vítima e os familiares compareceram aqui na DEIC, narrando que a vítima, a então vítima corretora de seguros, havia sido sequestrada por dois indivíduos e se levados para o cativeiro. Quando os policiais viram o momento certo, eles estouraram. Pá! Estouraram aqui o portão. A viatura caracterizada já do grupo antissequestro com o delegado chegou e eles entraram. Caíram para dentro. Olha só nessas imagens como é que é lá do lado de dentro. Ali, um sobrado grande, até uma churrasqueira para lá, tinha um carro legal aí. E os sequestradores e a vítima estavam numa boa. Relax, todo mundo curtindo ali, ó. Não tinha ninguém sequestrado. A polícia levou todo mundo para a central de flagrantes. Lá, a língua da turma foi puxada. Foi constatado que se tratava-se de um falso sequestro, a vítima foi localizada juntamente com dois indivíduos oriundos do Mato Grosso. E constatou-se que, na verdade, a vítima havia contraído uma dívida com esses dois indivíduos, que passaram a ameaçá-la. E tiveram a ideia de forjar o sequestro, como forma de obter uma vantagem devida e fazer a quitação dessas dívidas. Bolaram o falso sequestro, só não plantavam que a polícia civil agiria tão rápido, de maneira tão certeira. E agora, tá todo mundo, ó, no chilingró. A suposta vítima já tinha passagem pelo crime estelonato. Esses dois indivíduos, egressos do Mato Grosso, já tem passagem por tráfico de drogas e um deles por roubo e furto. Ontem foram autuados em flagrante pelo crime de extorsão, majorável pelo concurso de pessoas. Hoje, já passarão por audiência de custódia e estão à disposição do Poder Judiciário.